Segue o coração de vocês. Mas ó, você dá biscoito ou bolacha pra ele? A favor do entretenimento da família brasileira, né? O que a plateia deseja? Biscoito! A plateia quer biscoito. As meninas darem biscoito ou bolacha? Paloma, o biscoito não é paloma. Vou te ajudar, irmã Bolacha. Obrigado, Irmã Lô! Vamos de bolacha, mas ele tem um talento incrível. Eu também, eu acho interessante também. Eu também quero ver essa cena. Solta o som, DJ! Tá querendo um biscoito, é do Luca! Mas vai ganhar uma bolachada, DJ! Toma, 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 bolachada, DJ! Bolachada, DJ! Bolachada, DJ! Caraca! Bolachada, DJ! Ai, 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 ai! E aí, ai, 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 ai! Biscoito número 1, vem cá! Ai! Me ajuda, Flávia! Oi, Flávia, Flávia! Eita! Ai, meu Deus. Ai, tô toda! Ai, tô toda! Gente, o clima ficou quente Deixa eu te falar se tem um olhar que me... Eu tô nervosa Mas explica pra gente essa relação sua com o biscoiteiro número um O Fábio é meu coreógrafo, meu dançarino Ele fez a coreografia de dentro da Hilux também Eu conheci o Fábio, ele ia nos meus shows e aí ele pedia oportunidade assim E aí eu coloquei ele pra dançar em alguns shows E aí ele sempre ficava na hora de sair de ir embora com a van Ele ficava olhando lá, tirava foto e saía Daí eu pensei em trocar o meu balé e colocar homem pra dançar hip hop Pra ter uma dança mais, pra ter mortal Ele deu mortal aqui? Deu, deu, deu Ele é o cara dos mortais E aí ele mora na Praia Grande, eu fui fazer um show lá em Santos E aí eu ia trocar o balé No sábado que eu fiz esse show Eu chamei ele pra... fiz o convite pra ele vir a trabalhar comigo E aí ele veio pra viajar comigo pro Rio de Janeiro E na terça-feira ele veio chorando Veio me mostrar um texto no bloco de notas Onde ele tinha depressão Ele passava por alguns... alguma turbulência na vida dele Ele pensava em fazer besteira E o fato dele vir a trabalhar comigo fez com que ele não tomasse essa atitude E hoje ele tá aí, ó Que legal! Fábio! Eu conheço o Fábio, gente boa demais Também Vai chorar não, pô E deixa eu te falar, fala seu arroba pro pessoal te seguir no Instagram Fábio Nunes com dois S's Fábio N-U-N-E-S-S Fábio Nunes Oi, Fábio! Mortal, Mortal Não tá ligado assim, não Agatou? Ai! Ai! Ô, Fábio! E só uma perguntinha, você tá solteiro? Ah! A gente tá namorando Eu tava, né? Mas o Lucas agora... Eita! Meu Deus! Eita! Fica essa vez, se Fábio tá solteiro Eita! Eita! Calma, preta! Eita! 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 Não, Daniel! Eu tô com a NFI. É muito boa! Calma, meu Deus! Calma, vida, tem pra todo mundo! Eita! Fabio é alto, não é fato! Essa ciúme, hein? Ela não é solteira. Ela tá, ela tá na ficha! Eita! Calma, papai! Será? Celinho? Será? Eita! 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 Tu pega, papai! Bora comigo! Ai, eu tô tímida! Tchau! Olha aqui, mamãe! Tímida! Para, Lucas! Eu tô olhando só! E eu te faço uma pergunta. Eita! Olha! A pergunta é... Ser brúcio ou Celinho, vida? Eu pegava aqui, ó. Ser brúcio! Ser brúcio, Loma! Fala, Loma! Fala, Loma! Fala, Loma! Fala, Loma! Cadê a câmera, Zona? Amiga, saca o microfone na orelha! Ser brúcio! Fala, Loma! Fazer o quê? Então deixa o Celinho pro Lucas, né, mãe? É, Loma, não! Eu já sei, eu já sei, eu vou dar. Mas você tem que fechar o olho. Fechar o olho? É, pra Loma dar. Isso aí é perigoso. Eu sou tímida. Isso aí é perigoso. Não, Lucas, eu sou tímida. Ela é muito tímida. Muito. Fecha os olhos. Apaga o olho do estúdio. Mas eu faço os dois da timidez rapidinho. Ai, Má! Me ajuda, irmão! Ele tá... Ela não é minha espada. Eu tô aqui pra somar, gente. Para de ser safado. O que foi? Deixa eu te falar. Você tá muito safado. Não pode vir um homem bonito aqui que você tá em cima. Uma ameaça foi detectada. Eu vou me explicar. Eu vou me explicar. Me ajuda. Pra quem não sabe... Deixa eu tirar minha calcinha aqui. Eita! Pra quem não sabe, eu conheço o Fábio há muitos anos. Muitos anos. E há muitos anos que eu quero beijá-lo. Então já é um caso antigo. Já é um caso antigo, mas nunca deu bola. É um desejo antigo. É um desejo antigo. Tem que me levar pra jantar, primeira vida. Paris 6? Ó, foi você. Eu levo. Mas a minha amiga vai ser a sobremesa. Ui! Que isso, vida? Eu a janta, o macarrão. E eu a sobremesa. E ela a sobremesa. E ela a sobremesa. O Bertigateu. Então é isso. Vai ter com o meu. E eu te dou o meu hot roll, vida. Ó, parabéns, Fábio. Você ganhou biscoito. Você é maravilhoso. Você ganhou biscoito.